Amém, filha, obrigada, mulher, gostos, estímulo à dor Nasceu um dia, quando o vento maldolía E o céu no mar tronava, namorava-me No meio do marinheiro, estando triste, cantava Estando triste, cantava Ai, que lindeza de mãe, meu chão é o mundo igual Nas coelhas dores, frutas doiro Vencer as terras de Espanha, reis de Portugal Olhar o sangue e nos juros Na boca do marinheiro Do frágil barco-leiro Mulher a canção amada Do frágil barco-leiro Do frágil barco-leiro Adeus, adeus Maria Guarda bem no teu sentido E aquele que faz uma jura Me entrego à sacristia Ou foi Deus que foi servido Da arma do mar sepultura Mas quando entrou no outro dia Em que o vento nem molia E o céu no mar prolongava Do frágil barco-leiro Do frágil barco-leiro E estando triste, cantava E estando triste, cantava E estando triste, cantava Mais que eu te engano Eu te chamo de amor Meu igual Depois estando Lourdes, frutas doiro E estando triste, cantava Do frágil barco-leiro E estando triste, cantava Reis de Portugal Glória a sangue e nos juros A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL